Então tá aí, a gente abre com os melhores momentos do clássico, uma vitória simplesmente espetacular do Atlético pela forma que aconteceu. E eu disse aqui na sexta-feira, e vou repetir agora, esse clássico, ele tinha uma aura diferente, esse clássico era diferente. Eu almocei com um grande torcedor, grandíssimo torcedor do Cruzeiro na sexta-feira, e o Elton sabe quem é? E ele me disse, Everton, esse é um dos clássicos mais importantes pra nós cruzeirenses. O Revetria tinha que estar no Mineirão, ele falou desse jeito comigo. Então era, e eu falei aqui na semana passada, o único título plausível do Cruzeiro, e ele acabou não acontecendo da maneira... A ramelada foi espetacular, porque aconteceu da maneira menos esperada. E eu já vou falar aqui, Breno Galante, que é nosso convidado de hoje, Breno Galante, principalmente depois que o Cruzeiro fez 1x0 com as vantagens que tinha, eu acho que ali a maioria achou que já teria ido para o ralo, mas não foi, Galantão. Bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo, tô muito bem-vindo hoje. Tá triste, por quê? Não, eu tô não, eu tô feliz e eu quero dar boa tarde a todos. A gente é saca, né, Breno? Eu queria pedir um... fugiu o protocolo, Everton, e pedir um favor a você. Se você puder me arrumar um lenço, porque o Genta não para de chorar aqui do meu lado. Hoje vai ser complicado, o Valuta com uma cara de velório hoje por aqui. Eu acho que a turma aqui do estúdio sentiu, mas o Atlético mostrou, né? Enfim. O que a gente esperava do Atlético, com esses jogadores aí, o Bilito chegou e mudou a história do Atlético, né? A postura do Atlético é outra, o Atlético é um time agora que mostra intensidade, é um time competitivo. Parabéns à diretoria do Atlético, teve coragem para poder trocar de treinador no momento que fez, né? As vésperas no final, não é uma decisão fácil, mas o Atlético conseguiu e mostrou dentro desse clássico aí. Na frente, 61 mil pessoas, o time teve controle emocional de sair perdendo, fazer uma virada. E o treinador do Atlético ontem mostrou muita ousadia, né? Muita coragem para fazer o que ele fez, jogar um determinado momento só com um zagueiro, né? Seis homens atacando. É, tu colocou todo mundo no ataque. Porque não foi não, Genta. Não foi não, Genta. Você vai desqualificar o trabalho, a ousadia do treinador, as ideias do treinador? Não vou desqualificar o treinador não, vou desqualificar o meu treinador. Então é outra história, né? Mas você não pode desqualificar o outro não. Então faz isso com o Palmeiras, com o Flamengo, é fácil falar de um treinador, o Lacamont, que é um péssimo treinador. Mas agora você fala isso. Inclusive, tinha que dar o bicho para o Lacamont, que foi o principal jogador do Atlético ontem. O principal jogador do Atlético ontem, que estava no banco do Cruzeiro. Vim com esse papo, tirei dois zagueiros, meteu, deixou um zagueiro amarelado. Qualquer treinador que se preze, ia colocar um cara lá. Na linha do meio de campo, eu falo, meu filho, não sai daí. Porque o Jora mais que tá pouco. Não, ele não. Ele mete o terceiro zagueiro, mata o time e chama o Atlético pra cima. Aí não, mérito do Milito. Mas é claro que foi. É claro que eu. Pro Lacamont errar e não entender, teve um treinador do outro lado que foi ousado e mexeu de uma maneira... Não, só para o Lacamont errar e não entender, é só fazer um e um no lado. Genta, o Milito fez, o Milito deu um laço. Não deu. Deu, deu. Só que você só fala bem, sabe por quê? Se fosse o Filipão que tivesse, eu não faria nunca. Se fosse o Filipão, hoje você abriria o programa aqui enchendo a bola. Mas como é gringo, você é um cara que sempre critica. Não vê qualidade. No contrário, eu elogio o Voivodo, eu elogio o Abel Ferreira, eu elogio o Guardiola, o Klopp, o Antelote. Qualquer gringo que seja bom, eu vou elogiar. Não tem problema nenhum com isso. É que eu acho que ontem foi responsabilidade do Lacamont, sim. O Atlético ficou 65 minutos em campo. 65, de 90, com três volantes. O Atlético não criou uma jogada. E o Cruzeiro abriu para cá, mas depois da alteração, o que aconteceu? Se você quiser continuar falando, depois eu falo. O segundo tempo... O cara falar que o Galo ficou um tempão com a bola sem criar uma jogada, o cara... O cara não assistiu o jogo, não. Não assistiu mesmo. O Galo, com três volantes, no primeiro tempo, teve três oportunidades incríveis de fazer gol. E Paulinho errou, tomou decisões erradas. Que é o normal que pode acontecer aí durante a partida. Qualquer jogador pode tomar uma decisão errada e acabar não saindo conforme era o esperado. Mas o cara falar que não criou nenhuma oportunidade... Aí você vai me desculpar, mas aí eu acho que o Everton Guimarães está com razão de estar zoando ele ali. O Galo teve boas oportunidades jogando no esquema de três volantes. Infelizmente, não deu jogo. Não acertou as oportunidades que teve. Foi duas oportunidades com Paulinho e uma oportunidade com o Hulk. Fora algumas oportunidades que tiveram, que poderiam ter chegado mais e acabou não rolando. Mas esse cara aí, sei não, hein? Não sei se ele assistiu essa partida aí, não. No primeiro clássico, nós ficamos aqui, boa parte do programa, enaltecendo a visão do Larcamon. E a correção que ele fez de erros que ele cometeu no primeiro tempo. E agora você não reconhece que o próprio Milito resolveu um problema que ele criou para ele mesmo e deu um laço no Larcamon. O problema do Milito foi resolvido quando o Larcamon chama o João Marcelo e coloca ele no lugar do Matheus Vital. Porque se ele coloca um atacante, um meia, um volante, que quer que seja para manter a formação de um time que naquele momento tinha mais volume de jogo e vencia por 1x0, o Cruzeiro tinha dupla chance de ganhar o título. O Cruzeiro vencia por 1x0, o Cruzeiro ficava em cima do Atlético, ele tira um meio campista e coloca um zagueiro. Ele chama, simplesmente, o segundo melhor elenco do Brasil para cima dele. Aí ele fala, agora é tranquilo, eu vou ficar segurando um time que tem Hulk, Scarpa, Paulinho, Arana, Zaratio. Vai segurar como, meu filho? Tanto é que não ia segurar, que não conseguiu segurar. E nem foram esses caras que fizeram a diferença, hein? Nem foram esses caras. Numa bola do Otávio, que extremamente inteligente, o Atlético acaba fazendo gol. Que o Cabral não conseguiu sair. E aí depois disso, o Atlético tinha muito mais volume de jogo, porque tinha 500 jogadores na frente. O Cruzeiro com um trio de zaga. É óbvio que o Atlético ia pressionar o Cruzeiro até o final da partida. Isso era óbvio. O treinador recuou e chamou o adversário para cima dele. Eu acho que o Larca... Não, não. Eu vejo, sim, mérito do Milito. Então fala, olha para quem ele fala. Eu vejo o mérito do Milito, porque quando o Milito coloca o time do jeito que ele colocou, o time do Atlético, naturalmente, iria crescer. Só tem um ponto. O fato do Atlético conseguir entrar dessa forma e chegar muito bem ao gol adversário, tem também a responsabilidade. O dedo do Larcamonto, para mim, é preponderante. Quando ele tira um meio campista e coloca um zagueiro e se fecha completamente, ele chama, simplesmente, o segundo melhor elenco, pelo menos na minha cabeça, atrás apenas do Flamengo, do Brasil, para cima dele. Ele chama um ataque que, no ano passado, fez 60 gols. Dois jogadores, sozinhos, fizeram 60 gols. Ele fala, não, não. Vem cá. Eu seguro essa bronca. É claro que não vai segurar, até porque, quando ele escala o Neres de titular no Cruzeiro, mostra que ele não tem entendimento nenhum do elenco que ele tem à disposição. O Neres não pode ser titular do Cruzeiro. O Neres não tem capacidade para ser jogador do Cruzeiro. Que se atitular, ele tem três jogadores na zaga que são melhores. O Neres, sinceramente, já tinha dado o Thor. Tchau para o Neres. E aí, um técnico que é eliminado para o Souza, perde da forma que perdeu no jogo de ontem, eu acho que ele não tem tamanho, não tem cabedal, como você gostaria de dizer, para estar à frente do Cruzeiro. Eu, hoje, 5% contra a permanência do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser o último clube grande do Lacamont. O que eu tenho que dizer, eu mesmo digo, eu não preciso que você diga para mim, não. Eu não preciso que você fale as coisas por mim, não. Eu mesmo digo. Eu só quero fazer uma pergunta, professor. Agora, é um escândalo vocês aqui não darem o devido valor ao que o Milito fez em pouco espaço de tempo com o treinador do Atlético e colocar tudo na conta só do Lacamont. O Lacamont foi figura fundamental no fracasso e na pipocada do Cruzeiro. Ponto. Agora, não reconhecer o Milito, isso é desonestidade intelectual. Então, não tem mérito, Elton. O Cruzeiro jogou sozinho. Dá para dizer. Você pode encher o peito e falar, eu estou milito... Olha o cantar. Estou militoalizado. Não, não, não. Não tem militoalizado. Não, eu não gosto dessas brincadeiras. Eu sou sério. Isso, sou muito sério. Não, mas eu não entendi até agora o motivo de ficar só pegando a questão do Lacamont para discutir um título do Atlético, uma vitória do Atlético. Ontem, o Milito, na sua coletiva, por sinal, por sinal, é muito importante para a gente que, durante muito tempo, a gente reclamou de um treinador que não vai para a coletiva para falar sobre futebol. Ontem, o Milito explicou, tim-tim por tim-tim, tudo o que ele fez, tudo o que ele pensou. Então, isso é valioso dentro do futebol, dentro do esporte, dentro da gente que acompanha esporte, que a gente ama esporte e a gente, independente da cor da camisa, a gente deveria estar interessado pelo que vem acontecendo no Atlético. Milito deu show. Os jogos até aqui, é muito pouco, muito pouco para se analisar o tamanho do envolvimento e das mexidas que ele fez dentro do Atlético. Mas elas devem ser, sim, valorizadas. E ontem, o Milito explica, tim-tim por tim-tim, o que ele pensou no molde dele quando ele coloca Batalha, Otávio, Franco e Zarate. Só lembrando que o Franco já jogou inúmeras vezes, até na própria seleção, quando ele foi para a seleção lá no sub-20 do Equador, ele jogava como 10, ele jogava à frente. Quando ele chega com o Sampaoli, na época do Sampaoli, ele era o cara que pisava na área e chegava à frente. Então, o ter o Franco em campo não quer dizer que ele tinha três volantes de contenção. E sim, dois volantes à frente da zaga e mais dois jogadores no meio campo. E isso não sou eu que estou falando. É só pegar a coletiva dele e entender que ele quis povoar o meio campo e tentar, e tentar ter uma bola para tentar sair à frente do placar. Mas deu errado. No momento, no momento... Porque deu errado, gente. Espera aí, gente. Acabou? Desculpa. Acabou. É complicado isso, né? Desculpa, desculpa. É muito complicado. Desculpa. Porque aí, na própria coletiva, ele sabe. Ele fala, não conseguir sair à frente. Quando ele não sai à frente, ele teve que mudar toda a estratégia dele. E aí, ele pega e tira dois zagueiros e joga com um zagueiro, como o Jim também lembrou. Era o Gemerson, extremamente criticado pela torcida do Atlético. Teve o nome cantado pela torcida do Cruzeiro. Tinha torcedores com aquele meme de foto do Gemerson com a camisa do Cruzeiro. Então, ou seja, a pressão que já existia no Gemerson, e ele estava amarelado. E coloca Arana e Sarábia. Essa era a formação e que o Genta matou muito bem. Se o Larcamont tivesse feito o movimento de colocar o jogador do Cruzeiro para só esperar para pegar o contra-ataque em cima do Atlético, poderia ter levado o segundo cartão amarelo do Gemerson. Isso teria causado um calor na equipe do Atlético. Mas, enfim, a gente hoje trabalha em cima de uma situação que o Cruzeiro tinha vantagem e o Atlético pegou e fez três gols. Milita riscou e se deu bem. O jogo tem 100 minutos, irmão. O jogo tem 100 minutos. 72% do jogo. Então, você só valoriza se fizer um, dois gols no primeiro tempo e matar o jogo no primeiro tempo. Cara, não é isso. Deixa o Valor falar, Thiago. Não dá para ser assim, Thiago. O Valor, por gentileza, tenta dar um equilíbrio, porque segundo o sujeito ali, num jogo de 100 minutos só vale se resolver. Ou seja, se o Atlético sai maluco para cima do Cruzeiro ontem, como foi no primeiro jogo, cuidado com os perdigudos, que hoje está demais, do primeiro jogo, aí ele estava realizado. Mas como inteligentemente ele segurou o primeiro tempo e até o ímpeto do adversário, embora o adversário tivesse vantagem, no segundo tempo o laço foi feito. Agora, vamos ver se você consegue explicar melhor do que o seu coleguinha do lado aí, Valor. Boa tarde. Boa tarde para você e para os amigos, para os telespectadores. Acho que o Atlético foi campeão com justiça em dois jogos, em quatro tempos jogados. O Atlético, para mim, foi melhor em três tempos. O Cruzeiro conseguiu ser melhor apenas naquele segundo tempo na Arena MRV. Honesto. Ontem, o Atlético do Gabriel Milito, para mim, no primeiro tempo, já podia ter levado novamente um 2x0 para o intervalo, criou situações para isso. A gente via um Atlético muito bem distribuído em campo e um Cruzeiro confuso. Um Cruzeiro que ontem alternou por três comportamentos táticos completamente diferentes. Começou defendendo com um 4-2-3-1. Aos 39 do primeiro tempo, terminou com um 4-4-2, que começa a segunda etapa. O Cruzeiro, na verdade, se acha no jogo quando faz o gol. E aí, eu acho que tem uma diferença muito grande. Teve gente também que, nas oportunidades que o Cruzeiro venceu, sempre fez questão de dar mais destaque àquilo que o Atlético não realizou em campo. Não é a linha que eu adotei quando o Cruzeiro venceu. Eu disse, inclusive, que o Atlético competiu bastante naquele 2x0, criou muitas oportunidades. Mas, ontem, teve uma diferença fundamental. O tubarão, um predador natural dos oceanos, quando ele sente o cheiro de sangue, geralmente, ele nada mais na direção da sua presa. Ontem, o Larcamon teve a oportunidade. O Atlético sangra quando sofre o primeiro gol. O Atlético passa minutos de caos. O gol é marcado aos 6. Até os 14 minutos, o Atlético está em apuros. Só que o técnico, Nicolás Camon, prefere, ao invés de continuar explorando isso, o Atlético erra uma saída de bola. O Willian tem uma oportunidade de acertar um cruzamento e o Cruzeiro fazer 2x0. O que ele faz? Ele coloca um terceiro zagueiro. Terceiro zagueiro esse, que em dois jogos com o Atlético, onde o Cruzeiro acabou sofrendo cinco gols, quatro desses gols foram sofridos quando o Cruzeiro teve uma formação de três zagueiros. A linha que poderia ter colocado o Robert, que está completamente esquecido e foi tão importante no clássico do dia 3 de fevereiro, bloqueando as saídas do Arana, que jogou os dois jogos nadando de braçada, porque o Willian não tinha o suporte nem de um jogador para correr pelo lado do campo e nem de um terceiro volante. Ele prefere colocar um terceiro zagueiro, faz o gol aos seis, a mudança aos dezesseis, aos dezenove o Atlético empata. E quando o Atlético empata, a gente já vê, tem uma imagem, o Cruzeiro está com os dez jogadores compactados, entre aspas, espalhados no momento do gol, muito mal. O Otávio tem liberdade para cruzar para o Sarávia, por quê? Saiu o Matheus Vital, então um dos volantes vira e fala, um de nós dois podemos sair para jogar. O Bataglia fica, o Otávio tem mais liberdade, enfim. Eu acho que a partir, Everton, estou reconhecendo aqui tudo que o Milito teve coragem de fazer, mas eu acho que a partir de um movimento é assim, é a lei da selva. Um predador teve a oportunidade, um hesitou, o outro não. Isso aí, falou tudo, falou tudo que há de melhor para ser falado nesse último comentário. O outro, Valu, eu acho que é o nome dele, né? Cara, o cara falou só bobagem. Não que a gente não fale bobagem aqui, né? Porque de vez em quando a gente fala umas asneiras também. Mas eu vou te contar, viu? Esse aí, sobre analisar. Falou do que eu falei das oportunidades que o Galo criou no primeiro tempo, que é diferente do pensamento lá do outro lá, do Valu, né? E não viu as oportunidades que o Galo criou, então ele não assistiu a mesma parte ainda, né? Com certeza, o Milito fez mais do que o treinador do Cruzeiro, porque ele teve coragem. Enquanto um estava lá tirando o meio de campo, colocando o zagueiro para poder segurar o jogo, o outro estava tacando atacante e meio campista e tirando volante e tirando zagueiro e vão para cima. Coisa que não iria acontecer se a gente tivesse como técnico ainda o Luiz Felipe Scolari. A gente ia ficar com esse jogo amarrado, o Scolari ia tomar um nó tático do treinador do Cruzeiro e nós ia uma hora dessa, em vez de estar comemorando, nós ia estar lamentando e xingando a diretoria porque que não tirou o técnico ainda. Ia ser esse o esquema do jogo. Mas ainda bem, graças a Deus, que deu tudo certo. O Milito teve o culhão de poder tirar os jogadores que eram para tirar, né? Se fosse outro treinador, não faria o que ele fez. É lógico que é meio uma linha de pardal, né? Professor Pardal. Mas o Pardal, quando dá certo, a gente chama o cara de gênio. Então, parabéns para o Milito e parabéns também para os torcedores do Cruzeiro, que tem um treinador que merece ficar falando demais. Ninguém coibiu os jogadores do Cruzeiro de ficar comemorando antes da hora, ficar zoando, né? Levaram ferro. Eles colheram o que plantaram. Eles estavam plantando um monte de coisa, né? Falando e é isso e aquilo. Levaram ferro. Eu acho que é pouco ainda. Tem que levar mais ferro ainda. Eu acho que esse campeonato brasileiro e sul-americano para o Cruzeiro não vai rapar nada. Não rapa nada. Porque os jogadores, né? Os jogadores do Cruzeiro, na hora, eles jogaram milho, mas na verdade, eles é que pipoca. Eles ficam jogando milho lá, mas quem pipoca é eles. Aqui nosso pipoca é título, né? O pessoal já está cansado de saber aí que nós esse ano aí vamos lutar assim ainda bem, né? Passamos dois anos aí muito aquém, mas esse ano eu creio que a gente vai ter um ano vencedor, que a gente vai buscar títulos. O primeiro já veio. Agora é brigar pelos próximos, porque depois de amanhã, quarta-feira, né? Nós já temos jogo da Libertadores aí, jogo importante. E não sei quanto a vocês, mas eu já estou louco aí para ver o time do Milito em campo. Vamos ver o que ele vai arrumar para a gente. É um jogo em casa. Eu acho que é o primeiro jogo da Libertadores que nós vamos disputar na Arena MRV. E é só aguardar para a gente... É bom quando a gente já está na expectativa do próximo jogo do Galo. Quando a gente está bem, sabe? Tudo funcionando. É, a gente já fica naquela expectativa. E vai lotar lá, tá? Vai lotar ali na MRV. E vai ser um jogão. Pode ter certeza disso. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos nossos. Deixa seu comentário. O que você achou do programa aí, né? Dos donos da bola. Deixa seu like. Se você está assistindo pelo Facebook, mesma coisa. Segue a página. Deixa seu like. Deixa seu comentário. A gente lê todos. Compartilha aí no WhatsApp e nos grupos do Face, beleza? Ajuda nós aí. Tamo junto e até o próximo react. Fui!